Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu venho falar sobre um assunto muito legal que é pele, que eu adoro falar sobre pele e eu venho mostrar um creminho para a área dos olhos. O que que acontece? Quando o meu creminho para a área dos olhos da Mary Kay eu parei de usar, fiz o vídeo, né, pra vocês, que não deu certo e tal e aí uma leitora pediu que eu testasse esse creminho aqui da Nivea porque eu ia voltar a comprar o meu Active C-Olhos da La Rocha e tal e aí eu resolvi então testar para poder vir e falar aqui no canal. É o celular anti-sinais da Nivea, gente. Vamos ver se vai focar. É esse creminho aqui, tá? E aí o que que acontece? Eu paguei em torno de R$80,00, comprei na Panvel. Ele tá quase no final, tá mais ou menos por aqui, tem 15 gramas de produto. Assim, ele tem uma textura que ele espalha super bem na pele. Isso eu tenho que admitir. Mas, aqui, gente, espalha super bem, tranquilo, beleza. E aí diz assim, ó, que ele promete em uma semana redução de rugas e linhas garantida, tá, gente? Aqui diz absolutamente isso. Acelera a renovação celular proporcionando redução garantida das rugas e linhas de expressão em uma semana. Não sei para quem é garantida, sim, mas para mim não rolou. Não deu certo. Nada do que diz aqui para mim funcionou. Mas, assim, é a minha opinião. Certamente tem gente que usa esse produtinho e gosta muito. Mas, como a minha área dos olhos, ela vinha não tão bem tratada, digamos assim, referente ao creminho da Mary Kay, eu achei que haveria uma ótima diferença com o uso desse produto, já que aqui atrás diz isso que eu falei para vocês, que é garantido em uma semana. Mas, não. Eu passo ele na área dos olhos e eu nem consigo fazer toda a massagem que eu gosto de fazer e aí já absorveu. A pele fica com uma textura muito seca, que eu não gosto. Eu prefiro a minha pele um pouco mais úmida, principalmente na área dos olhos. Não fica, assim, com uma textura hidratada, muito menos com um olhar luminoso, um olhar para cima. No sentido de rugas e linhas, para mim, continua a mesma coisa. Como eu falei para vocês, a minha área dos olhos estava um pouquinho maltratada. Poderia ter dado aí, né, um melhor efeito, um melhor resultado visível. E não deu com este creme. Uma das coisas que eu não gosto é colocar um creminho na área dos olhos e à noite, quando eu for retirar, quando eu for lavar o meu rosto, o creminho já não está mais ali. Eu não gosto disso. Eu gosto de sentir o creme ao longo do dia. E com este aqui não acontece. Eu passei na área dos olhos, é a mesma coisa que eu não tivesse passado nada. Fica um aspecto meio seco, não fica legal. E aí, em duas semanas de uso, eu comecei a usar três vezes ao dia. Eu estava usando, como diz a embalagem, de manhã e à noite. Comecei a usar três vezes ao dia para dar mais uma hidratada e mesmo assim não rola. O creme some na pele e parece que a pele não absorve nada, porque a pele fica seca, gente, na área dos olhos. E a minha pele, vocês sabem, ela é muito oleosa. Então, assim, não rolou o creminho comigo. Não estou falando mal da marca. É que este creme aqui em questão não deu certo, tá? De repente, quem tem menos idade que eu, pode dar certo, né, gente? Eu já vou fazer 34 anos, então eu acho que eu preciso de uma coisa um pouco mais forte, tá? Quem usa esse produtinho e gosta, por favor, não me leve a mal, não fique chateada comigo, tá? É que eu realmente não gostei do produto. Ele não tem cheiro nenhum, isso é um bom sinal. Porém, o restante dos benefícios e resultado, aquela coisa toda, pra mim não deu certo, não vi nada de bom. E o vídeo era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.